Bom, pra quem não sabe, pra quem não conhece, eu tenho um canal de Minecraft onde eu trago um minigame chamado Bad Wars. E mano, eu tava dando uma olhada e descobri que aqui no Roblox também tem esse minigame chamado Bad Wars. Então mano, hoje eu vou simplesmente tentar jogar Bad Wars. Então mano, vamos dá-lhe, eu nem sei como é que joga isso daqui, é a primeira vez que eu estou entrando no jogo. Então mano, vamos lá né, deixa eu ver aqui, o que que faz aqui, o que que tem pra fazer, não sei. Não sei, estou tentando aprender sobre o jogo agora nesse exato momento. Então eu não sei o que que acontece, como é que faz, como é que vai. Enfim ó, aqui tá falando, o que 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 é pra mim fazer? Convite, acho que eu tenho que pegar o kit. Acho que é isso, grátis essa semana. Ah, eu acho que eu tenho que escolher, eu vou pegar isso daqui. Equipar. Pronto, deixa eu ver. Eu acho que tá Mac, equipei, eu acho que agora, agora vai. Não, mano, eu quero mostrar pra vocês ao vivo e as cores, né mano. Como que a gente consegue, né, as coisas aqui. Criar grupo, convites, missão. Eu queria saber como é que joga. Pronto, tem o jogo e eu não sei como é que joga. A rapaziada deve estar falando alguma coisa. Bom, deixa eu ver aqui o que que tem aqui. Esse aqui é o Battle Pass, mano, não tem nada a ver com nada. Islans. Cara, agora eu não sei. O que que a gente faz pra poder começar, velho? Ah, é F. Eu que tô apertando o negócio errado. Nossa, que vacilo. Pronto. Agora... Eita, vai começar. Acho que agora sim, agora sim. Mostrei como é que funciona. Cara, eu tô muito curioso pra saber como isso funciona, tá ligado? Meu Deus, vai começar. Provavelmente eu vou tomar uma surra. Muito provável. Mas a gente é brasileiro e a gente não desiste. Essa que é a verdade. Meu Deus, eu tô no pink. Ai, pai, para. Olha lá. Toma. 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 Cara, é igualzinho o Minecraft, Joe. Meu Deus, é igualzinho. Tá, a gente tem os minérios. Nossa, mano. É igualzinho, velho. É a mesma coisa. É idêntico, cara. Loja de itens. A gente tem aqui a armadura, que é 50 ferros. E a gente tem o bloco. Caramba, mano. Que impressionante, velho. Caramba, velho. Que doideira, mano. Nossa, mano. Que da hora, velho. Caramba, gostei, mano. Gostei. Isso aqui a gente compra... Ah, compra com esmeralda. Deixa eu ver. A gente compra uma... A gente compra a flecha. Compra uns negócios aqui, que eu nem sei. Vamos guardar os negócios aqui. E, mano... Eu tô achando que os caras vão focar em mim, porque... Eu tenho o tag... O tagzinho de youtuber lá, né, mano? Nossa, meu Deus. Que feio. Eu caí sozinho, mano. Nossa, velho. Não, aqui não é igual Minecraft, não, mano. A gente tem que tomar cuidado. Toma. Toma. Ai. O cara não foi de vala, mano. Eu vou quebrar o teu. Nossa, o cara não falece, mano. Acho que ele faleceu. Tá, vamos quebrar aqui. Nossa, ele não falece, mano. Eu acho que eu vou acabar perdendo a minha cama ali. Cara, o cara é bem mais forte do que eu, velho. Vou comprar aqui. Aí. Aí. Agora foi. Nossa, aquela vez eu não tinha guardado, então, não. Toma. Nossa, mano. Eu não consigo matar, não, velho. Nossa, ele me derrubou, ele me derrubou de novo. Cara, o que será que eu faço pra poder bater melhor? O cara deu uma recuadinha ali. Ah, o cara não falece, mano. Mas o cara é pro player do rolê ali, velho. Aí. Agora foi. O cara quer vir fazer graça, mano. Tá, vamos lá. Comprei. Pronto. Tô com o negócio já... Mas bolado, velho. Cara, eu acho que eu vou tentar deixar preso, velho, a câmera. Vamos lá. Ficar deixando esse cara sambar na minha cara, não, velho. É porque eu nunca joguei o negócio. Ó, tem cara vindo pra cá, velho. O que eu tô escutando aqui, ó. Ó lá, e aí... E é isso que eu vou sempre sofrer, rapaziada. Por causa da tag. Ah, quer fazer graça? Toma, seu besta. Quer fazer graça? Respeita a minha história. Ah, isso que é o tenso, mano. Eu, 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 por causa da tag, o pessoal, tipo assim, tudo vai ficar vindo pra cima de mim. Ah, eu tô com a espadinha de... De pedra? Deixa eu ver o que tem aqui pra gente comprar. Dá pra comprar o quê? Balão. Isso daqui a gente não... Opa, bola de fogo. Dá pra comprar mais o quê? Dá pra comprar esses negócios aqui. Isso aqui a gente não perde, não. Isso da hora. Tá, beleza. Nossa, eu tenho que aprender a... A fazer as coisas. Ai, mano. O pessoal não pode ver o quê? Alguém que tem youtuber, cara. Eu vou ter que trocar de conta quando eu for vir jogar isso daqui. Porque não é possível. Não, eu vou ficar nessa aqui pra... Vou ter que ficar nessa pra sempre, mano. O ciano eu acho que nem existe mais. Deixa eu ver que cor green. Orange nem existe mais também. Ah, eu caí. Ai, mano. Pera. Eu tinha perdido minha cama? Cara, eu gostei, velho. Tipo assim, eu gostei. Mas o problema é que o pessoal, tipo assim, fica me enchendo muito espacovar, velho. Por causa da tag, mano. E tipo assim, ah... Mano, tipo, velho. O pessoal... Tá, ok. Eu tenho a tag, tudo bem. Mas o pessoal não sabe dar aquela respirada, tá ligado? Pra, né, pra você ter um pouquinho de tranquilidade ali. Não, mano. Se tivesse como esconder aquilo ali, tem momentos que não são... Ó, provavelmente vão estar falando alguma coisa. Ó lá. Pronto. É isso. É isso. É isso. Bom, mas qualquer coisa, foi que nem eu falei. Eu pego e tento, tipo assim, fazer um negócio mais suave, tá ligado? E aqui a gente faz o quê? Melhorias. Ah, é com diamante. Vamos comprar aqui já. Vamos... Cara, bonitinho. Eu não sabia que tinha quebrado a minha cama. Mas, olha, eu já tô... Acho que eu já tô pegando o rolê, velho. Nossa, os caras tão on fire, velho. Tá, não vou tentar... Ir direto tão assim, não, velho. Ó, acho que o cara lá... Vou comprar um machado e vou comprar isso aqui. Pronto. Vamos guardar aqui o resto. Ó, ele vai deixar eu quebrar? É isso. Ai, nós dois foi pra vala. Não, mas ele deve tá miado lá agora. Eu vou diretão. Vamos lá. Pronto. Aí, já foi de vala, mano. Os caras não caíram, velho. Mano, eu ainda... Eu ainda tenho que aprender muita coisa. Mano, isso aqui... Ó, os caras já tá vindo pra cá, já, mano. É por isso que eu falo. Tem algumas coisas que ficam chatas e tal. E a rapaziada não se toca, mano. E pior que, tipo assim, não é nem gente que me assiste, tá ligado? Ó, outro cara vindo ali, mano. Tipo... Tá, né? Os caras vai vindo... Ah, já era. Já destruíram a minha cama. É, mano. Isso vai acabar acontecendo. Não tem jeito. E provavelmente o pessoal deve tá falando alguma coisa ali. É. Não tem problema não, mano. Eu não vou me estressar mais com isso. Eu já vi que o jogo é bem divertido. Tipo assim, na moral, mano, eu me surpreendi. Eu achava que o negócio não podia funcionar tão bem igual funciona. E eu achei muito legal, mano. Tipo assim, real. Em tentar, sei lá, chamar o Nicolas, chamar a Laura. Cara, isso aqui vai ser muito engraçado. Nossa. Mano, eu quero jogar muito com eles, velho. E se vocês... Obviamente se vocês gostarem, né, mano. E tem muita coisa aqui que, tipo... É, eu não conheço. Tem uns kits, né, mano. Bom, provavelmente o pessoal já vai tá falando alguma coisa. Eu só queria que não me focassem, só. Me deixassem... Livre, leve e solto, mano. Queria ser um... Queria ter minha liberdade, entendeu? Vamos... Vamos já tampar a nossa cama aqui. Cara, é legal esse negócio que, tipo assim, tu não precisa... Tu consegue ter apoio no Void, sabe? Porque no Minecraft é diferente, cara. O problema é se eu acostumar a jogar aqui. Ó, já vou ruxar no malucão. Nossa. Por que que ele já tá com espada de ferro? Eu não sei como é que já consegue espada de ferro, não. Eu acho que é kit, mano. Porque tem como você comprar os kitzinhos. É, eu não tô aguentando trocar com o maluco lá, não, velho. Eu nem sei como é que ele tá recuperando a vida tão rápido. Nossa, ele tá... Ele tá que tá, hein. Tá, vamos lá. Beleza. Vou colocar aqui. Já comprei a armadurazinha. Ele também comprou. Tipo assim, ele consegue recuperar a vida e eu não recupero a minha, mano. Mano, eu não tô entendendo isso. Mano, eu não sei como é que... Tesoura, picareta. Tá. Enfim. Eu acho que eu vou tomar uma coça de novo. Tipo, eu não sei como é que ele já consegue... Tipo, ele fica... Mano, ele é muito mais forte do que eu, velho. Ah, ele tem kit. Ele tem as coisas. Ó, já tá vindo outro cara ali pra... Pra aborrecer minha vida. É, não, mano. Isso aqui... Isso daqui já era meio que... Que óbvio. Eu vou... Eu vou ignorar, mano. Ah, o cara ainda me matou. É, não tem muito o que fazer, não, velho. Tipo, os cara... Os cara vão ficar, tipo, vindo pra cima de mim toda hora. Ou vai vir gente pra lá, pra cá. Na minha conta não dá pra jogar, não, velho. Ainda o cara pegou meu money ali e comprou as coisas. Nossa, ele me deu cinco diamante. Tá, eu não sei se eu comprei o negócio certo, mas eu comprei o negócio ali. Tesla coil? Eu acho que o pessoal deve estar falando umas coisas, mas... Mano, eu não vou... Eu não vou... Que nem eu disse. Eu não vou ficar me importando muito com isso, não, velho. Vou ficar na minha aqui. Só de boa. Cara, ó, tem como... Ó, tem como eu dar um upgrade ali na minha espada, só que eu não entendi como. Ué. Ah, e o cara veio e me matou ainda. Prepare a enchantment table. É. Ai, ai, mano. Eu nem... Eu nem... Ó, o cara já tá full diamante. Eu nem vou esquentar a cabeça com isso, não. Ah, eu acho que seria bem mais da... Mano, eu vou fazer isso, família. O próximo vídeo, se vocês quiserem, eu vou criar uma continha e vou ficar de boa. Eu não entendo como é que eu dou upgrade na espada. Talvez tem gente que já jogue aí e já possa até me ajudar. Mas não tem muito que eu possa fazer, não, mano. Eu vou sempre acabar morrendo assim mesmo, porque... A rapaziada vai ficar vindo, me focando. Mas, mano, eu achei da hora. Achei legal. Achei que dá pra gente, tipo assim, jogar. E dá pra se divertir, obviamente. Eu não posso jogar com a minha conta, porque senão o pessoal, tipo assim, fica um desespero. Desespero, não tem nem como eu, tipo, fazer um fake, alguma coisa, igual eu faço no Minecraft. Aqui a gente vai ter que conviver desse jeito. Mas eu acho que ficou bem, mano, acho bem legal. Acho que a gente pode acabar, sei lá, fazendo algumas outras coisas. E, cara, vamos ver se a rapaziada topa, tá afim de jogar comigo. Porque a gente pode jogar e dar muita risada. Família, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o like. Tamo junto. Até a próxima. É nóis. Valeu. Tchau. E voamos.